Olhem pra isso, esta menina viralizou porque ela teve coragem de falar o que a mídia e ninguém tem coragem de falar sobre o Ítalo Santos. Assista este vídeo até o final e deixe aqui nos comentários a opinião de vocês. Ele divulgou que as crianças que vivem com ele, que são da família dele, elas estão tudo com o boletim baixo. Faz muito tempo que o TikTok vem dando opiniões sobre ele, sobre tudo que ele faz e não tem voz. E as pessoas não tem voz. As pessoas falam, 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 acusam, mostram e não tem voz. Eu tenho pra mim que o conteúdo do Ítalo Santos só é consumido por crianças. Mesmo que seja um adolescente de 17 anos, ele tem a mentalidade de uma criança porque ninguém são consciência em consumir aquilo. E se tem algum adulto que consome, esse adulto tem um caráter duvidoso porque o tanto que aquelas meninas são expostas, o tanto que aquelas crianças... Gente, eu fico chocada. Assim, tem umas situações que acontecem que eu fico boba o porquê expor, por exemplo. Igual quando a Camilinha supostamente perdeu a... E aí ele veio a público dizer que a Camilinha tinha feito isso, feito aquilo. Galera, deixa eu falar isso pra vocês. Intimidade de ninguém, não importa o que a pessoa tenha feito, ela tem que ser exposta na internet, ainda mais tratando de uma menor de idade. E aí agora ele vem com esse papinho de que Ai, as crianças estão com nota baixa. Que merda, o que aquele povo te estuda? Pô, gente, as crianças ficam o dia inteiro. As crianças assim, os adolescentes, já vem da minha idade. Ficam o dia inteiro gravando vídeo, se expondo pra ele ganhar dinheiro em cima delas, porque ele sozinho não ganharia todo esse dinheiro, nem todos nós sabemos. E aí ele ganha dinheiro em cima delas, e ele quer vir falar de nota baixa, meu amor, sustenta seu pepino. Eu falei o nome dele, espero que eu não leve em processo, porque ele tem dinheiro e eu não. Mas assim, a real é que todo mundo sabe que ele usa as crianças, os adolescentes, não importa, pra ganhar mídia. Sem aquele povo, ele não seria interessante. E o conteúdo dele agrada principalmente homem velho tarado. Ponto final. E criança. O conteúdo dele é atrair criança que quer ter a mesma vida que aqueles adolescentes que não fazem merda nenhuma. E os pedófilos que ficam aí, eu não sei nem se pode falar essa palavra. Enfim, os homens aí mais velhos que ficam de olho naquelas meninas que são expostas 24 horas por dia. E aí agora ele me vem chorar pitanga, dizendo que a galera não tá estudando, que a galera não tá passando. Meu amor, deixa eu te falar uma coisa. Adolescente, jovem, um pré-adolescente, que já tá passando pra adolescência de verdade, ele precisa ter foco. Se ele não tiver foco, ele vai reprovar na escola, ele vai mal em muitas outras coisas. Porque pessoas da cidade não querem responsabilidade. Eu odeio ter responsabilidade. Mas eu tive que ter, porque a minha mãe me botou um limite da onde eu podia fazer e a onde eu não podia fazer. porque a gente tá sendo formado para serem jovens, adultos. Então assim, não tem porquê viver uma vida de farra e não ter responsabilidade. Tudo tem que ser muito bem dividido, o que claramente não acontece na vida daquela pessoal. Porque eles não têm tudo dividido, vivem em festas, vivem viajando, e não tem tempo pro estudo. Eu acho engraçado que o Ministério Público, ele já bateu na porta de tantas pessoas pra poder julgar e falar que as pessoas não estavam estudando, que tinha que acabar com a carreira. E ele não bate na porta desse... Ai, eu não vou nem falar o que eu quero falar aqui, porque eu tô com medo de levar um processo. Só que irrita, mano, porque tipo assim, o tempo todo eu expondo uma coisa que tá acontecendo por consequência dele. Se ele não desse essa confiança, e cadê os pais desse pessoal? Ele não é pai de ninguém ali. Não é mãe de ninguém ali. Cadê os pais dessa galera? Olha como as pessoas, elas são compradas por dinheiro, por fama, por luxo, por momento. Porque eles... Eu te ensino que se fosse uma pessoa que não tivesse o dinheiro que ele tem, a aquisição que ele tem, que não desse aquele conforto pros filhos dos outros, as pessoas iam permitir assim que os filhos fossem expostos dessa forma na internet, que os filhos passassem pelo tipo de situação que aquelas crianças passam dentro da casa dele, e dentro da rédea dele, parecendo que ele é os pais daquelas pessoas. E ele não é. Até onde vão ficar quietos por causa de dinheiro? Até onde vão ser comprados pelo dinheiro? Porque deixa os filhos serem expostos, deixa os filhos passarem por situações humilhantes, no meio da internet, onde sempre vai ficar registrado. São todos menores de idade, tá desfocando ele dos estudos, e você...